Olá e bem-vindos às orientações das pessoas que assumem o Sagitário para o mês de junho de 2015. Temos o mês que celebra o cocaulho de superstícios em que celebramos os santos populares e que até ao dia 12, talvez seja uma boa altura, procuram-lhe aí em baixo, porque até ao dia 12 esta tendência vai ser fortemente marcante neste mês. Gémeos é o signo oposto a Sagitário e é onde o Sol está equivocado, o Sol, Mercúrio, o TAP está retrógrado, ou seja, em movimento aparente que causa ilusões nos assuntos de gêmeos e nos assuntos de Mercúrio, que são a comunicação, todas as formas de comunicar. E Marte estão, então, estes três planetas situados no segundo gêmeos. Sente que Marte só vai chegar mesmo pertinho do Sol no dia 22, mas eles estão ali, os três obtidos próximos uns dos outros e em quadratura a Neptuno. Ora bem, o que isto quer dizer? Mercúrio, o TROGADO. Mercúrio está forte em gêmeos, ele rege gêmeos, que é o signo oposto e o que é o signo oposto. Então, ele está na sua expressão mais simples. Ele exprime-se naturalmente em gêmeos, como a vontade de comunicar, de conhecer, de contactar, de passear, enfim, de todas as atividades mercurianas que é andar de um lado para o outro, seja em que forma for. Marte é a aça em gêmeos, portanto, um pouco mais do mesmo. Mas, então, dizia eu, que se me cumpriu com o TROGADO, em gêmeos, nos lembra constantemente a necessidade de termos cuidado com o que dizemos, com o que fazemos, com o que comunicamos, com o que recebemos a comunicação e que nos emitimos. Se isto ocorre no momento em que existe uma coisa natural é oportuna, que tende a provocar confusão, tende a provocar ilusões, mal entendidos, eu penso que é uma coisa e a outra, eu penso que o caminho é para ali, o final é para ali, ok? Então, todas as advertências de Mercúrio ou TROGADO são nesta forma, nesta fase, importantíssimas e asseguram que não vão causar estragos nas vossas relações, porque tudo isto está localizado no signo composto e complementar. Portanto, é a vossa relação com o outro nas vossas vidas e Neptune na vossa casa da família, ok? Então, entre a vossa relação, uma relação e as vossas relações familiares, pode haver aqui uma, como se cada um estivesse a falar a sua própria língua e isso pode gerar, então, mal entendidos. No entanto, este mar está ainda bem ligado no início do mês, a Urano e a Júlia, que é algo que fará, é um aspecto bastante significado para meados do mês e nem tudo é para ver para fora nesta altura, ok? Há aqui aspectos positivos, de otimismo, de novas ideias, de Marte-Urano bem ligado, assim, são novas formas de fazer as coisas, mas é melhor deixar passar um vídeo no clube. Quando ele entrar em evoluir muito direto, portanto, anotem o que desejam fazer, respirar todo o que esperar, observar, será possivelmente uma opção mais favorável. No dia 5 temos a primeira mudança de signo do mês, Vénus ingressa em Leão, no outro signo, porque ela tem estado em Caranguejo, a escolhida mais caseira, mais nutridora e nutria, e agora vai para Leão, onde ela quer brilhar. E ela, no vosso caso, vai querer brilhar nas viagens, por exemplo. Então, se só no signo do Sagittário vai viajar em Leão, pode ser um momento muito agradável, muito cinematográfico, de filme, de vivências muito iluminas, muito especiais, muito brusianas, que são agradáveis, então, parece um momento também bastante positivo. E, neste caso, nas viagens, relevemos que até ao dia 12, porque enquanto está atuado, viagem sim, mas levem sempre um plano alternativo, confirmem os vossos bilhetes, verifiquem se têm um passaporte, se levam tudo o que precisam, enfim, essas coisas, viajar, vai necessitar, ou para melhor valorados, de verificação dupla. No dia 15, em alguns meses, temos que Saturno, que esteve em Sagittário desde os finais de Natal, vai, porque tem estado agora em movimento retrógrado, vai ingressar em Esculpem, que é o signo anterior, porque o movimento retrógrado é um movimento aparente, de retrocesso, certo? E quando os planetas voltam pela última vez, em um signo, e Saturno só vai voltar a Esculpem daqui a cerca de 30 anos, eles vão-nos dar uma oportunidade de enfrentar de novo aquilo que eles nos propuseram da primeira vez. e Saturno sempre nos propõem aprendizagem, mas sempre. No vosso caso, em Esculpem, tem a ver com a vossa casa de 12, que coisas estão muito bem guardadas no vosso não consciente. Então, pensem, preparem, antes do dia 15, façam um pouco de reflexão do que é que estas palavras, em que medida elas fizeram sentido para vocês em novembro, dezembro, ok? E vão perceber se ficaram os assuntos bem resolvidos ou não. Se não ficaram, agora vão ter cerca de dois meses de oportunidades para o resolver. Logo no dia 16, temos a lua nova no grau 25 do signo de Génios. A lua nova que ocorre em Portugal contém de tal às 15 e 5 minutos e no horário de Brasília, às 11 e 5 minutos, na vossa casa 7. Qual é o tema da lua nova? Comunicação, Génios e casa 7. Eu, como uma relação com o outro, o que espero receber, o que espero dar, como faço esse processo de interação com o outro. Excelente! A oportunidade de trabalhar com a energia da lua nova, um novo ciclo nesta área. Há pouco falei que Júpiter e Urano iam fazer um burrito, preparar-nos uma boa prenda para junho. E Júpiter é o grande vosso ciclo e está no ciclo de fogo, que vai abandonar em breve. Então, este é o momento para aproveitar e, nesta altura, viajar pode ser brutalmente divertido, brutalmente criativo. Pode ser uma coisa realmente muito especial, muito boa e inesperada. No dia 21, temos a segunda mudança, a terceira, desculpem, mudança de ciclo deste mês. É o sol que ingressa em Caranguejo, com o signo que marca o início do verão, na segunda-feira de nove. E que marca também as celebrações dos santos populares, que ocorrem nesta altura. E este ingresso ocorre às 17h37, no horário de Brasília. E vai, então, uma vez que o sol sai da casa 100, obviamente não passa para casa 8. Assuntos mais relacionados com intimidade, intimidade na relação próxima e com as finanças partilhadas. E vai ser, então, um período de um mês para levar em ação solar a consciência para esta área de vida, para esta área onde, normalmente, os assuntos são mais ocultos. Temos que, no dia 24, marco, que é a última mudança de signo do mês, vai ajudar no trabalho do sol nesta área. E, possivelmente, isto pode estar relacionado com uma espécie de ativação de uma área que tem que estar relacionada também com a sexualidade. Tenho mais ação nesta área. O mês encerra com Vénus a 20 e Júpiter a 21. Portanto, muito próximos a preparar uma conjunção no signo do Leão, na vossa casa nova. Novamente, viagens, conhecimento, a expansão de horizontes. Parece ser uma excelente nota para terminar o mês de junho. No que desejo, seja o mais feliz possível e conto convosco em junho. Obrigada e até já. Tchau, tchau.